A gente abre a edição de hoje contando pra você que o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais aqui do Piauí pediu a decretação de estado de emergência por conta do risco de vida dos que moram ou visitam a região litorânea aqui do estado. O pedido partiu por causa da contaminação causada pelo óleo que atinge várias praias e ilhas do delta do Parnaíba. E a governadora em exercício, Regina Souza, deve decretar situação de emergência. Tem que ter um embasamento legal pra poder fazer um decreto desse. Tem muito pedido dos pescadores, das pessoas mais prejudicadas, mas não é só por isso que se pode valer que nós não interditamos a pesca. Apenas a gente precisa saber se há possibilidade de isso se prolongar ou se a gente pode ter um desfecho rápido e é isso que vai motivar o decreto. Nós estamos aguardando esse relatório do comandante, do capitão dos portos, do capitão Dante, e ele vai até, acho que até hoje, meio dia, duas horas da tarde, esse relatório deve chegar, que eu já falei com ele hoje, o relatório está pronto, mas ele tinha que submeter ao superior dele, que é lá em Belém. Então, esse trâmite a gente vai ver. Se o relatório chegar com previsão de que pode se prolongar, aí a gente faz o decreto. As catadoras de mariscos, pescadores e donos de restaurantes já contabilizam prejuízos. O governo aguarda um documento que solicitou a capitania dos portos com um relato da situação das manchas de óleo. O monitoramento, ele iniciou desde o aparecimento das primeiras manchas de óleo no nosso litoral, que data de 27, na verdade, do nosso litoral nordestino, 2 de setembro. Todos os dias, nós fizemos ações de monitoramento, fiscalização do delta, dos nossos balneários, das nossas praias, e com o aparecimento das manchas, a gente iniciou a limpeza. As primeiras manchas, que foi de 27 a 30 de setembro, nós fizemos a limpeza das praias, elas voltaram à situação de normalidade, mas infelizmente, elas reapareceram agora, na quinta-feira, nas vésperas de um feriado, e a gente reiniciou o trabalho de limpeza. Mas o monitoramento tem sido feito, não só por meio de embarcações e pessoal por terra, mas também por meio de duas aeronaves, dentro do conceito da operação Amazônia Azul Mar Limpevido, a Marinha está utilizando aqui na nossa área do Maranhão Piauí, três navios-patrulhos monitorando todo o nosso litoral, duas aeronaves, um esquilo e um supercuga, que estão também fazendo sobrevoos no nosso litoral, utilizando a bordo representantes dos órgãos ambientais para avaliação dos danos da extensão. E nós temos pessoal por terra também, na área do delta do Parnaíba, militares da Marinha, militares do Exército, representantes do CMBIL, que estão fazendo esse monitoramento e essa limpeza de toda a área do delta e na área do litoral. Ontem, o patrulhamento do litoral ganhou reforço do navio Guanabara, da Marinha. Desde o início do aparecimento das manchas de óleo, já foram retiradas mais de 3,5 toneladas de material das praias piauienses, e três delas estão impróprias para banho, Atalaia e Peito de Moça, em Luiz Correia, e Pedra do Sal, em Parnaíba. O decreto é um exigência, inclusive, para pedir ajuda do governo federal, ajuda para outros fins, para as consequências. Tem que ter o decreto, porque ele só está ajudando a limpeza e o monitoramento. Isso ele está fazendo, tem navio, tem helicóptero, tem exército, tem marinha. Agora, qualquer outro tipo de ajuda tem que ter o decreto. Os próprios pescadores, para ter o seguro defesa, o extra, tem que ter decreto.